eu sou a Mari bem-vindos ao canal 3D E aí E aí E aí Meninas e meninos gostaram? Se gostaram, deixe seu like, comentários, favorite o vídeo, compartilhe também, siga-nos no Twitter, no Instagram, curta nossa página no Face E não se esqueça, meninas e meninos, de clicar no sininho do lado do Inscreva-se para vocês serem notificados todas as vezes que postarmos vídeos novos, ok? Beijos!